Oi Camila, esse vídeo é pra dizer obrigada, eu acabei de recriar um dos seus looks smoky, chic smokey eye, eu adorei, foi super fácil, eu não sei nada de maquiagem, mas consegui fazer. Tá aí o look? Claro que eu não consegui recriar exatamente o que você fez, porque eu não tenho todas as maquiagens que você tem, também não tenho todos os brushes and everything, mas eu adorei o look. Espero continuar aprendendo muito com vocês, só queria dizer obrigada. Beijinho, tchau tchau!